Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Louvemos a Nosso Senhor, festejemos a Maria. Abre meus lábios, ó Senhor, festejemos a Maria. E com cantos de alegria os celebrê-los, na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei, muito maior que os teus estudos, tem nas mãos as profundezas dos tempos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez. E a terra firme, suas mãos abutelaram. Vim te adoramos e prostrimo-nos por dela. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o Seu povo e o Seu rebanho, as ovelhas que conduz com Sua dor. Oxalá, oxalá ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em maçã no desato aquele dia. E que outrora vossos mais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos desgostou-me aquela raça. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Temos glória a Deus, Pai, o digno atende. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos, nos séculos, amém. Louvemos a nosso Senhor, festejemos a Maria.